Vocês estão bem? Boa noite a todos, boa noite a todos que estão chegando. Nós estamos em duas plataformas online, tá? Deixa eu só arrumar aqui, que uma tá mais baixa que a outra, daí se não dá uma impressão que... opa, só um minutinho, tá? Então você que tá chegando, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Fica aí, já encaminha essa live pra uma pessoa especial. Por quê? Porque eu vou falar hoje sobre o estado presente do amor. É um dos conceitos, né? Do estado presente do amor. Que é uma prática que eu trabalho com os meus consultorandos no setting terapêutico e que também estabeleço na minha vida e que me ajudou e me ajuda, né? Em várias áreas da minha vida, em nível de relacionamento, autoconhecimento, performance. Então eu vou ficar aqui esperando. Faz o seguinte. Obrigada, Fábia. Faz o seguinte, ó. Você tá aqui, você que tá aqui, nas duas plataformas aqui, a TikTok, aqui no Instagram. Já pega esse aviãozinho aqui e já encaminha pras dez primeiras pessoas ali do seu contato, tá? Por quê? Porque o que a gente vai falar vai ser muito legal e pode, de alguma forma, tocar o seu coração e tocar o coração da pessoa, né? Que você tem carinho. Então, já faz isso. Eu não sei se fica gravada essa live em outra plataforma, né? Que a gente vê depois. Então, qualquer coisa, já chama aí. Online você consegue fazer a sua pergunta. Lembrando que, primeiro, eu vou falar sobre o conceito. Então, aguardem um pouquinho. Não demora. Eu vou falar sobre, né? Descrever sobre o conceito. E na sequência, eu abro pra perguntas, tá? Então, é o seguinte. O tema de hoje... Só tomar meu suquinho aqui. Só um pouco. É o meu suco janta. Live de hoje é sobre o estado presente do amor. O conceito é... Você está no melhor lugar que você poderia estar. E o que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer na sua vida? Quando eu digo pra vocês, no estado presente do amor, esse conceito, não, ele não convida pra você ficar estagnado. Ele não te convida pra que você não movimente a sua vida. Não é sobre isso. Ele diz o seguinte. Esse conceito é muito importante pra que você olhe como você está vivendo, né? Como você está se relacionando, onde você está. Porque se você não olhar pra isso e você... Onde você está? Você não corrigir onde você está? Você não se permitir a mudança? O que que vai acontecer? Pra onde você for, você vai levar essa patologia. Pra onde você for, você vai levar essa anomalia de relacionamento. Tá? Obrigada, Lini. Essa... Quando eu digo anomalia, é essa disfunção. Então, o que que é disfunção? Disfunção é o seguinte. Às vezes vocês estão vivendo um relacionamento muito ruim. Vocês estão vivendo numa circunstância muito ruim, né? Seja no trabalho, seja na vida familiar, ainda no seu seio familiar. O que que acontece? Você fala, não, eu vou me mudar. Não, eu vou sair dessa relação. Não, eu vou... Aqui eu não fico mais. Antes de tomar essa atitude, entenda o seguinte. Você é o principal responsável pela sua felicidade. Principal responsável, né? Pelas circunstâncias da sua vida. Se você... Pra onde você for, inicialmente, se você não se autopurar, você irá levar, né? Essa patologia pra onde você for. E por que que isso é tão importante a gente ter... Por que que é tão importante a gente... Esse conceito é tão poderoso? Esse conceito é poderoso pra que você fique atento. Esperto, presente, né? Estado presente do amor é um convite para a presença no agora em amor, de coração aberto. Quando a gente... Quando eu faço esse convite, as pessoas ficam muito estressadas. De alguma forma, elas dizem assim, não, mas você não sabe o que eu estou vivendo, né? Você não sabe a circunstância que eu estou vivendo. Então, eu vou dar pra vocês, rapidinho, um exemplo. No setting terapêutico que aconteceu, pra que vocês entendam, entendam o quanto esse conceito é importante. Quando a gente assimila esse conceito, coloca ele na nossa vida, o quanto ele faz diferença. Bom, teve um consultorando, né? Que chegou pra mim, que estava vivendo uma situação muito complicada no lugar onde ele estava vivendo, né? E o que que era a situação complicada? Ele estava numa casa, né? Que de alguma forma deixava muito insalubre a vida dele, né? O teto estava complicado, tinha mofa, enfim. E ele brincou comigo, né? Como é que eu posso estar no melhor lugar que eu poderia estar? Se esse teto simplesmente está caindo na minha cabeça. Eu lembro que na época, né? Ele estava desempregado. E também estava sofrendo com a síndrome de Diógenes, né? Nós ainda estamos nesse processo. Mas, enfim, não posso contar muitos detalhes, né? E vocês sabem o que é a síndrome de Diógenes? É a síndrome que vocês conhecem como acumulador. E nesse processo, né, de encontrar, né? Como que eu posso estar no melhor lugar que eu poderia estar? Minha casa está caindo aos pedaços. Eu falei assim, pois é. Eu estou desempregada. Eu falei, você está no melhor lugar que você poderia estar para a expansão e o crescimento do seu autoconhecimento. Vamos olhar para isso, né? Eu não consigo! E nesse momento, vocês ficam muito... Vocês entram numa cegueira emocional que nada, não há solução para nada na vida de vocês. Você acalma e fica aí que essa live é para você. Eu falei, não, você consegue. Vamos ficar presentes. Ele ficou um ano... Na verdade, seis meses até ele conseguir a primeira conquista. Qual foi a primeira conquista? Ele vinha de muitos trabalhos onde ele ganhava pouco. Ele depois ficou autônomo. Ele não conseguia fechar contratos. Eu falei assim, vamos trabalhar só esse conceito. Você está vivendo no melhor lugar que você poderia estar nas melhores circunstâncias. E a gente começou a olhar para essas circunstâncias. Veja, o que te incomoda? Você estar autônomo por conta... Isso não te traz uma renda fixa, né? Você fica muito instável. Você não consegue consertar esse telhado. É, vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Aí eu fui fazendo uns questionamentos para ele. Qual foi a última vez que você atualizou o seu LinkedIn? Não sei. Qual foi a última vez que você fez isso na sua arte, na sua profissão? Ele, não sei. Bom, ele começou a fazer o quê? A movimentar com o que ele tinha. Ele tinha um computador e ele tinha um LinkedIn. E ele começou... Aí o que aconteceu? Ele começou a receber propostas para entrevistas. E ele começou a achar aquilo muito divertido. Aí ele viu que no Facebook, dentro da arte dele, né? Tinha uma... Ele tem uma técnica lá dentro da área de informática, muito específica. Ele começou a verificar que no Facebook tinha um grupo que poderia... Que mandava, recebia currículos e tal dessa área. E ele mandou. Qual foi a surpresa dele? A surpresa dele... E que eles falaram... Olha, esse negócio é o seguinte... Ah, quando ele disse bem assim... Dona Ana, quando eu via que a vaga era para ganhar cinco mil reais... Ele disse bem assim... Eu acho que eu vou lá... Vou tomar uma beira... E vou para ter coragem para mandar. Daí, como era de madrugada mesmo... Eu não tinha nada que perder... Mandei. Qual foi a surpresa dele? Ele acordou no outro dia recebendo uma mensagem... Dizendo assim... Olha, a gente gostaria de conversar com você. Ele falou... Ele me mandou uma mensagem... Na hora... Dona Ana, Dona Ana... Posso falar com a senhora? É tudo nervoso. Eu falei... Mas você vai fazer uma entrevista? Enfim... Ele fez a entrevista... Qual foi a... A... A grande... A grande notícia? Foi contratado. Calma, 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 calma... Fica aí, fica aí... Que essa história... Que essa live é para você. Depois, a contratação... A empresa exigia, né... Uns códigos lá... Uma coisa... De prazo e tal... Frenético... Fazia muito tempo que ele não trabalhava... De uma forma assim... Remunerada e também em empresa... Porque ele estava trabalhando autônomo... Ele foi ficando desesperado... Não conseguia mais dormir... E ele falava... Eu detesto isso, Dona Ana... Eu detesto esse conceito... Você está no melhor lugar que você poderia estar... Não estou... Olha aí, eu estou vendo... Olha o que está acontecendo... Eu falei... Calma, calma... Vamos olhar para essa circunstância... O que está acontecendo? De novo... Você está incomodado... Você foi lá... Mexeu no seu LinkedIn... O que está te incomodando nesse estado presente? Ah, isso, isso, isso... De novo... Vamos lá... Vamos gerar movimento... Ele foi lá... Fez de novo uma alteração no LinkedIn dele... Qual foi a surpresa? Uma multinacional... Convidou ele para fazer só que a entrevista em inglês... E ele nunca fez curso de inglês, né... Agora... O que eu faço? Eu falei... Lembra... Você está no melhor lugar que você poderia estar... Ele adora isso... Eu odeio isso... Vamos... Mas ele foi... Ele voltou... Na outra sessão... Chorando... Ele falou... Dona Ana... Eu fiz a entrevista inteirinha em inglês... Eu nem estou acreditando... Era para entrar numa vaga... Inferior, tá... Eu não vou saber o nome certinho da vaga... Mas ele entrou como sênior... Que era uma vaga a mais... E também... E também... Ganhando muito mais... Ele estava ganhando 5 mil na outra empresa... Ele estava bruto, né... Ele foi para 7,5... Mais benefícios... Ele falou... Dona Ana... Nunca tive vale-refeição... Eu nunca mais vou esquecer desse atendimento... Eu falei... E agora? Você está no melhor lugar que você poderia estar? Ele disse... Mas o meu teto continua caindo na minha cabeça... Eu falei... Bom... Agora é o próximo passo... Você se organizar para sair desse teto... Né... Quais são os movimentos que você está fazendo? Bom... Para uma pessoa que chegou para mim no setting terapêutico... Sem trabalho... Sem trabalhar, né... De forma... Em emprego fixo... Há muitos anos... Sem ter uma remuneração há alguns meses... Né... E comendo uma refeição por dia... Vocês acham mesmo que esse... Esse conceito... Ele não... Ele não tem valor? Esse conceito, inclusive... Mudou a minha vida... Esse conceito pode transformar a sua vida... Poderia que passar a noite toda só contando exemplos... Porque eu acredito que fica mais lúdico para vocês... E vocês... E vocês... Para que vocês... Absorbam esse conhecimento... Mas... Antes de fazer isso... Eu posso contar mais um aqui... De lá do outro lado do mundo, né... Do outro lado do mundo, tinha uma consultoranda na Austrália... Que também... Tinha uma divergência com o local onde ela estava... E eu falava... Esse não é o problema... Você está no melhor lugar que você poderia estar... Para gerar as mudanças que você quer... E quais eram as mudanças que ela queria... Ela não queria mudar daquele lugar... Ela queria, na verdade... Tinha algo incomodando dentro dela... E o que estava incomodando dentro dela... A dificuldade que ela tinha em estabelecer um relacionamento consigo mesma... De ser fiel consigo mesma... E quando ela conseguiu ser fiel a si mesma... O que aconteceu? O que ela falou... O que aconteceu? Ela simplesmente passou a ficar feliz com ela mesma... Com as suas conquistas... No setting terapêutico... Passou a mudar a queixa... A queixa era o lugar... De repente... A queixa até mudou... Por quê? Porque ela estava olhando as suas conquistas em relação à fidelidade consigo mesma... Nesse caso em específico... Foi o processo de autoaceitação do corpo dela... Ela emagreceu 35 quilos... Bom... Você está no melhor lugar que você está... Para promover mudança... Aquela mudança que você tanto quer... Você está vivendo um relacionamento horrível... Olhe para ele... Ele está te dando todos os sinais... Para você promover a mudança que você tanto sonhou... Que você tanto almejou... Seja de casa... Seja de carreira... Seja de posicionamento em relação a si mesmo... É para ele... Você está fugindo dele... Você está fugindo de alguma forma... Chega o final de semana e você não quer ficar na sua casa... Por quê? Porque você quer fugir da sua história... Você não quer ficar com a sua história... O que está acontecendo com você? Lá fora... No final de semana... Você não vai encontrar a saída... Enquanto você não olhar para si mesmo... Na atitude que você está tomando... Na perspectiva que você... Da forma como você está se acolhendo com as suas mazelas... Com as suas conquistas... Vocês não celebram mais as conquistas de vocês... Eu lembro que um dia um CEO chegou para mim... E ele era uma das únicas pessoas... Pouquíssimas pessoas no Brasil... Conseguiam operar... Fazer o tipo de operação que ele fazia... E ele chegou para mim num nível de ansiedade muito grande... E a gente foi trabalhando esse nível de ansiedade... Para diminuir... E quando ele conquistou... Conseguiu... Inclusive para conseguir... Esse cargo de confiança... Para fazer a gestão dessa máquina... Quando ele conquistou... Ele chegou para mim e disse... Vem assim... Então, dona Ana... Deu certo lá o negócio e tal... O negócio é o seguinte... Esse é o nosso último encontro... E eu... Meu Deus... Parabéns... Que legal... E ele ficou me olhando... Eu falei... Você não celebrou? Ele falou... Mas celebrou o que, dona Ana? Eu falei... Você entrou aqui... Tenso... Precisando dessa vaga... Queria essa vaga... Você conquistou... E você chega para mim... E ele ficou assim... Atordoado... E ele começou a chorar... E eu falei... Dona Ana... Me caiu a ficha... De que nunca vai estar bom para mim... Nunca vai estar bom... Caiu a ficha de que eu já celebrei... Eu conquistei várias coisas na minha vida... E eu continuo angustiado e ansioso... E ele chorava... Ele chorava... Ele chorava... E ele disse... Eu nunca esqueço... Eu vim aqui te dar alta... Eu falei... É... Você veio me dar alta... Ele é... Mas eu vi que eu não estou pronto... Eu falei... Não... Você está pronto sim... Você está pronto... Pronto... Celebre... Você já entendeu... Você não precisa realmente voltar... Você já entendeu... Que é sobre celebrar... Porque é exatamente nesse momento da celebração... Que você curte... Que você desfruta... Acabei de ter uma aula... Na pós... Sobre felicidade... Felicidade... Não é algo que você vai comprar... Você quer ver? Se a sua... Se a sua... Se a sua... Se a sua remuneração... Amanhã... Dobrar... A sua felicidade não vai dobrar... E eu não sou eu que estou dizendo isso... É Harvard... Tá? Eles fizeram um estudo... E pegaram... Um público... E... Que tiveram... O salário deles aumentado... Em 50%... Obrigada Conceição... Obrigada para vocês todos... Que estão me mandando presente... Eu não consigo ver todo mundo... Já vou abrir para perguntas... E não... E foi visto... Que o nível de felicidade... Não aumentou em 50%... E qual conclusão que eles chegaram... Ele não é... O dinheiro... Não é uma fonte... Ele pode ser um meio... Mas ele não é a solução... Muitas vezes eu encontro as pessoas aqui... Elas vêm para mim no meu encontro... Dizendo bem assim... Dona Ana... Preciso mudar de vida... Dona Ana... Quando eu mudar de vida... Quando eu conseguir essa vaga... Quando eu conquistar tal coisa... Quando eu casar... Quando eu... É... E eu fico escutando elas... E eu digo para elas... Com precisão... Não... Você não vai ser feliz... Quando você conquistar essas coisas... Lembra do senhor... Que esteve aqui... Ele conquistou a tal vaga... E ele não se lembrou... Ele não se deu conta... Ele disse bem assim... Você sabe Dona Ana... Que no momento que eu recebia... O e-mail... Eu fiquei feliz... Mas... Eu vou ser bem babaca... Mas eu vou ser... Vou ser honesto com o que eu... Com o que eu vou te dizer... Eu preciso ser honesto... E a hora que eu recebi o e-mail... Eu falei assim... Hum... Eu já sabia... E agora? Eu tenho dois meses para entregar o projeto... E será sempre assim... Até que um dia... A gente olha para a gente mesmo... E a gente vê que... Não... Não... Não foi o suficiente... Hoje... Você muito provavelmente entrou aqui nessa live... Se perguntando... Se comparando... Né... Entendendo o seguinte... Poxa... Eu queria ter o casamento igual fulano... Eu queria ter a casa igual fulano... Eu queria... Né... Estar em outra posição no meu trabalho... Não... Você está no melhor lugar que você poderia estar... Quem diz isso... Sou eu? Não... Eu estou presente no amor... E eu reafirmo por conta da minha experiência no setem terapêutico... De todas... Todas aqui... Aqui no meu setem terapêutico... Todas... Todas as pessoas que se abrem o coração... Para o estado presente do amor... Onde você está no melhor lugar que você poderia estar... Todas... Todas têm... Todas têm um resultado excelente... Elas se surpreendem... Quando elas se rendem a esse conceito... E quem é que chega no meu setem terapêutico... Principalmente com essa queixa... Principalmente... Quem sofre com dependência emocional... Porque quem sofre com dependência emocional... Ele vive um saco vazio existencial... Um saco vazio emocional... Que só é preenchido em algum lugar do futuro... Ou com circunstâncias emocionais do passado... E eles chegam para mim... Porque inclusive... É a minha especialidade... Relacionamento... E eu estudo muito... Eu trago muito... Sobre dependência emocional... Nada... Nada... Então assim... Eles conquistaram... Eles estão no casamento... Eles estão na casa... E ainda não está bom... Não está suficiente... Porque não se trata da casa... Não se trata do parceiro que você fez lista lá... E ele cumpriu todos os cheques... Não se trata disso... Se trata no lugar que você está... Por quê? Porque se trata do conceito de si que você tem... Que é uma grande mentira... Já falei para vocês... Já fiz uma live aqui sobre o falso eu... Que a gente cria... Para poder se relacionar com as pessoas... O dependente emocional... Ele cria um falso eu... Para se relacionar com as pessoas... Porque ele precisa ser aceito... Porque ele precisa colocar a demanda do outro em primeiro lugar... Para ele ter o seu valor na vida da pessoa... Acreditado... Porque daí a pessoa não abandona... A pessoa não trai... Só que o que acontece... Ele é bonzinho... Ela é boazinha... Só que o que acontece... Como é extremamente inseguro... Fica no excesso de cobrança... Mas como assim... Como assim... Estou me entregando... Estou doando... E você não consegue ver isso... Você no mínimo tem que fazer isso... Eu sou só isso... Mas... E a sua parte? Quem é independente emocional... Quem está transbordando amor... Está no melhor lugar que poderia estar... Qual é? Si mesmo... Pertencente a si mesmo... Era para ser óbvio isso... Quando eu falo... Pertence a você... As pessoas falam... Como é que eu faço isso? Seja você agora... Mas você não tem coragem... A gente não tem coragem... E por que eu digo isso? Porque eu levei... Trinta e cinco anos... Trinta e cinco anos... Para tomar coragem... E tomar de volta... A minha independência emocional... Eu não tenho problema nenhum... Para falar isso para vocês... Não tenho... Porque hoje... Hoje... Eu pude estruturar um curso... Com todo o passo a passo... Para poder libertar a pessoa... O que eu apliquei em mim... Eu falei... As pessoas precisam ter esse passo a passo... Porque quando a gente sofre... Com a dependência emocional... A gente começa a ver live... A gente começa a ver post no Instagram... A gente salva todos os trens que tem... E daí de repente... Parece que a vida não muda... Parece que fica pior... Parece que a gente fica mais inseguro... Isso acontecia comigo... Vocês não estão se identificando aí? Isso acontecia comigo... Até que... Eu falei... Não, Camila... Eu sou psicóloga... Eu... 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 Já que eu como eu... Dependente emocional... Não estou conseguindo... Eu preciso como eu... Ir atrás das fontes de autoconhecimento... Que... E desenhar um mapa... Vou aplicar em mim... Seja o que Deus quiser... Funcionou? Estou aqui... Funcionou... Não só tive... O problema é o seguinte... A dependência emocional... Ela é essa peca... A gente acha que é só em nível de relacionamento... Mas ela prejudica todas as áreas da nossa vida... Ela prejudicava a minha área profissional... Ficava estagnada... Procrastinava pra caramba... Ela... Ela... Ela deixa estagnado... Essa coisa do vitimismo... Da dependência emocional... Parece que o mundo está contra você... Inclusive tem uma aula... Né? Sobre... É... Essa... Essa percepção que a gente tem do mundo estar contra nós... E como vencer isso, né? Tem práticas que eu fiz... De voltar lá na minha infância... A prática mais linda que existe... Vira e mexe... Eu faço aqui comigo mesma... Faço com os meus consultorandos... Só que como eu não tenho mais agenda... Eu deixei tudo isso em formato de curso... Inclusive... Deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês... Eu amo o que eu faço... E eu amo ver pessoas que se libertaram... Da dependência emocional... É de chorar às vezes... As mensagens que eu recebo... Dizendo... Dona Ana... Eu te odiei no primeiro momento... Mas agora... Por quê? Porque o dependente emocional... Ele detesta... Ouvir a verdade... A verdade que eu digo assim... É... O fato... Ele detesta... Mas depois que ele vê a vida desenrolando... Ele fala assim... Meu Deus... Como é que eu não desfrutei isso antes? Eu era capaz... Porque ter a sensação de ser capaz... É impagável... É impagável... Por isso que eu criei inclusive... Online... Um curso... São três dias de curso... Vai acontecer... O DDE... Desvendando a dependência emocional... Que vai acontecer no dia 11... Oito... Ai meu Deus... Nove... Onze... E treze de maio... Às vinte horas... Não vai ficar gravado... Porque eu vou fazer práticas com vocês... Né... É... Ali... Na hora... São práticas extremamente poderosas... Um dia... No intervalo do outro... Vai ter deverzinho de casa... Para vocês... Para vocês estarem presentes com vocês... De graça... Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque eu sei que de alguma forma... Como é que vai voltar para mim? Vai voltar amor... Se você sentir no seu coração... Vai lá agora... Vai agora... Vai na minha bio... E já faz a sua inscrição... Né... Porque ela fica aberta... Por tempo limitado... Fique comigo três dias... E esse... Depois... Se depois desses três dias... Você não for tocado de alguma forma... Você pode vir aqui me cutucar... E dizer... Não prestou... Você pode vir... Não tem problema... Eu conquistei a liberdade emocional... Eu não... Isso não me fraqueja mais... Isso me ensina... Te digo... Se você está perturbado... Onde você está... Se você está... Vivendo um momento de aflição... Se você está... Angustiado... Né... Com as circunstâncias... Se você vive... Culpando alguém... Pelo que você está vivendo... Se você vive... Culpando a circunstância... O presidente... A guerra... O mundo... E não que você não tenha que reclamar disso... Não é sobre isso... Não é sobre isso... Mas essas coisas vão continuar acontecendo... Outra epidemia pode vir... E você continuará dependente das pessoas... Você continuará dependente emocional das circunstâncias... E eu poderia te dar uma outra notícia mais feliz... Mas não... Porque eu digo pela minha própria experiência... Eu passei exatos... Né... Tirando a infância ali... Mas considerando ali dos meus 14 anos... 15 anos... Pra quê, né... Fazer conta mais fácil... Foram 20 anos aí... No mínimo... Da mais pura cegueira emocional... Da dependência emocional... Você está no melhor lugar que você poderia estar... Hoje você está aqui nessa live... Hoje você não vai sair daqui... Briga... Ah, Silvia... Silvia... Eu tenho que responder uma mensagem sua... Me perdoe... Hoje você entrou nessa live... Hoje você entrou nessa live... Você está no melhor lugar que você poderia estar... Não tenha dúvida disso... Isso é o estado presente do amor... Se você entrou aqui de coração aberto... Estado presente do amor... Você recebeu uma palavra que pode virar chave na sua vida... Volte para o seu lar... Volte para o seu relacionamento... Volte para o seu trabalho... Que você tanto está fugindo... Que você tanto está detestando... Está lá a resposta... Está lá... Eu vou... Eu não queria compartilhar... Mas eu acho que eu vou compartilhar rapidinho... No meio da terapia... No meio da pandemia... Desculpa... Está terminando, tá? Ei, doutora Cristiane é maravilhosa... Eu também estou com saudade... No meio da pandemia... Eu... Em um processo... Né... Terapêutico... E de autoconhecimento profundo... O estado presente do amor chega para mim... Né... Com esse conceito... De que você está no melhor lugar que você poderia estar... E a pandemia... No começo da pandemia... Estava horrível para mim... Horrível... Horrível... Eu tinha um celular... E era isso que eu tinha... E eu me agarrei... A esse conceito... Do estado presente do amor... Eu vou contar um pouquinho melhor... Lá no Dede... Se não... Né... Mas onde é que eu estou hoje? Com o celular que eu tinha... Conversando aí com... 120... 160 pessoas... Deu pico aqui de... Mais de 300 pessoas... Eu estava no melhor lugar que eu poderia estar... O que eu digo aqui para vocês... O que eu compartilho... Eu uso de coerência... Porque eu sou melhor do que outros profissionais... Não... Porque eu aprendi com uma pessoa muito importante... Quando você vem de verdade... Volta a verdade... Então... Cansada de viver a mentira da dependência emocional... Porque é isso que o dependente emocional vive... Tá... Ele vive uma grande mentira... Que como ele tem que fazer um falso eu... Para ser bonzinho para a galera... Dizer sim para tudo... É um puta de um desgaste... Então... Para ser verdadeiro... Né... Que é muito mais tranquilo... Não desgasta tanta energia... Eu pratico também isso... Na minha vida pessoal... Eu não tenho problema nenhum em dizer isso para vocês... Para quê? Para ser coerente... Porque faz parte da liberdade emocional... Coerência e verdade... Verdade... Ela é a percepção do momento presente... É isso... Essa é a verdade... Esse é o fato... Todo o resto... De alguma forma... É ilusão... Interpretação... Só eu que estou dizendo... Neurociência... Tá... Neurociência... Inclusive... Estava estudando sobre isso hoje... Certo... Vamos abrir rapidinho para perguntas... Primeiro aqui para o pessoal do TikTok... Vamos aqui primeiro... Vocês curtiram? Vocês curtiram? Sobrancelha bem delineada... Obrigada... Obrigada... Estou esperando aqui... Vamos... A primeira pergunta aqui... Que for bem bacana... Eu vou responder... Ah... Então vamos lá... Ótima pergunta... Ótima pergunta... A Carla perguntou assim... Como é que descobrir quem a gente é? Tem uma... Como é que é o nome dele? Daniel Castanho... Ele fez um podcast... Esse vídeo viralizou... Sobre... Estava entrevistando o Daniel... O Daniel... Daniel... Se você fosse... CEO... Ou estivesse no Recursos Humanos... Precisasse recrutar alguém... Qual é a pergunta... Que você faria... Para você saber... Para avaliar uma pessoa... E ele vira... Ele disse bem assim... Bom... Eu faria a seguinte pergunta... Me diga quem você é... Sem dizer o que você faz... Pense aí... Pense aí... Inclusive... 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 No meu curso... Eu montei uma estrutura... Né... De perguntinhas... Para a gente aprender a responder sobre isso... Quem a gente é... Por que que... Por que que... É... Fez tanto sentido isso para mim... Né... Responda... Quem você é... Sem dizer o que você faz... Lembra que eu falei do falso eu... Que nós criamos um falso eu... Para poder se relacionar para as pessoas... E ser bonzinho... Pois é... 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 Ele faz... Ele faz... Mas e a sua essência? A maneira mais simples que eu tenho para te entregar essa... Essa essência... Quem você é... Você é... Ai moça bonita... Esqueci o seu nome... Mas a moça que perguntou... Quem é você? Você... É você... Agora... Que está aqui... Nesse momento... Esse é o você... Esse é o você... É o você que nesse momento presente... Está aqui comigo... Se permitindo... Interagindo... Presente... Querendo... Sentindo esse momento... Esse é você... Todo o resto... Todo o resto... É uma contação de história... E por que que eu digo isso? É... É muito importante você aceitar a sua história... No processo de autoconhecimento... Mas qual que eu vejo... Por que que eu vejo as pessoas tão resistentes? Porque elas contam histórias em cima de histórias... E muitas vezes... Histórias muito maléficas de si mesmos... Histórias... Obrigada, Danitinho... De serem postores... De não serem bons suficientes... Eu faço isso, gente... Vira e mexe eu faço isso... Então... É... Você é... Simplesmente é... Só que as pessoas... Querem mais... Não... Isso não é o suficiente... Isso não é o suficiente... Mas o que que eu faço? O que que eu sou nesse mundo? Qual o meu sentido? Qual o sentido da vida? Qual o meu propósito na vida? O sentido da tua vida é você sentir... Você tá aqui... Por que que as pessoas... É uma coisa muito simples, tá? Uma coisa muito simples... É... Que... Vocês não dão valor... Vocês conseguem tomar um banho... Muita gente aqui consegue tomar um banho... Muita gente aqui consegue preparar o alimento... Mas ainda vive pedindo comida... E por que que isso é tão gracioso... Tão terapêutico? Porque um simples preparar de comida pra vocês... Vocês ativam o moicano da autoconsciência... O que que vocês fazem? Vocês fazem isso aqui, ó... Com o dedo... Vocês vão lá e pedem... Quem é vocês mesmos? Vocês são pessoas que estão sendo servidas... Vocês não estão sentindo... Eu fiz um vídeo hoje falando sobre interocepção... Vocês sabem o que que é interocepção? Interocepção é a capacidade de reconhecer os sentimentos... Os estímulos que estão vindo de dentro... Por que que pra homem talvez é muito mais fácil... Por exemplo, reconhecer que tem alguma coisa esquisita e tal... O homem vira pro outro e fala assim... Meu, vai bater uma... Eles têm esse acesso a si... A essa fonte de prazer... Hoje eu falei exatamente sobre isso num vídeo... E é engraçado que a gente não pode usar nem a palavra masturbação... Porque o vídeo não tem tanto acesso... As redes caem... Passa por filtros... Mas na mulher... O importante é ter essa sensação... Mas a gente quer se sentir... Quem é você? Você é esse você do agora... Sem ter muito o que ficar inventando moda... Qualquer coisa que você invente moda... Você vai se perder depois... O TikTok... Excelente pergunta... Agora vamos perguntar aqui... Dona Ana... Excelente pergunta também... Rapidinho... Como é que a gente pode lidar com pessoas que vivem reclamando de tudo? A Ana Sante é o seguinte... Essa pessoa... Ela está no corpo de dor... Ela está no corpo de dor... É por isso que ela reclama de tudo... Porque ela está sentindo dor... E dor não é só dor física... Dor é falta... Dor é insatisfação... Dor é inveja... Tudo isso dói... Sabe... Tristeza... Amargura... Tudo isso dói... Então ela está no corpo de dor... Sabe que corpo de dor detesta... Indiferença... Corpo de dor detesta... Presença... Corpo de dor detesta... Observação... Porque corpo de dor se alimenta do quê? Reclamação... Corpo de dor se alimenta... De dor... Mais dor... Corpo de dor se alimenta de atenção... Corpo de dor se alimenta de mais reclamação... Corpo de dor ama julgamento... Então como é que você lida com pessoas que reclamam demais? Não a julgue... Porque você não conhece o corpo de dor dela... Entregue... Se você está transbordando... Porque assim... As pessoas só dão o que elas têm sobrando... Essa pessoa está sobrando dor... Agora você... Você está sobrando o quê? Está sobrando amor... Dê... Não darei amor para a pessoa que reclama demais... Ela revive reclamando de mim... Para fulano no café... O problema é dela... O problema é dela... Ela está retroalimentando esse corpo de dor... Poxa vida... Que triste... Eu já fiz para vocês uma live sobre o corpo de dor... Está aqui... Eu mostro para vocês... Não tem problema... O corpo de dor... É o seguinte... Quando você... Esse aqui é outro conceito do estado presente do amor... Nunca é o outro... O corpo de dor... Ele só vai... Tá? Quando ele sai de uma pessoa... Só vai... Atingir você... Se você também identificar o corpo de dor... O que acontece? Vocês vão retroalimentando esse corpo de dor... Aí você estava tranquilo... De repente... Você permitiu esse corpo de dor... Com dor... Você vai ficar em corpo de dor... Agora... Quando você está em estado presente de amor... Você está... Consciente de que está no melhor lugar que você poderia estar... Você está... Sunshine... Transbordando amor... Quando o corpo de dor... Sai da pessoa... Você não identifica... Deixa a pessoa reclamar... Está no corpo de dor... Você não... Ótima pergunta... A Shirley está perguntando assim... Por que eu adoro ajudar as pessoas... Mas esqueço de mim? Porque fugir da gente... É uma delícia... Porque fugir da gente... É o caminho mais fácil... Porque a gente em si... Dá muito trabalho... Eu dou um puta trabalho para mim mesma... Meu como eu dou trabalho para mim... Como é que eu fujo? Hoje eu fujo me comparando... Não tenho problema nenhum falando isso para vocês... Como é que eu fugi antigamente? Com muito mais facilidade... Na comida... E quem é que foge muito de si? Quem ainda... Quem ainda de alguma forma... Vive na dependência emocional? Não, não, não... Mas você não acabou de dizer que superou a dependência emocional? Entenda o seguinte... Quem passou por um processo de dependência emocional... Em algum nível... Em algum nível... Sempre vai ter algo que vai acionar o gatilho da dependência emocional... Agora, existe uma diferença gritante aí... Da pessoa que está na dependência emocional... Da pessoa que superou a dependência emocional... Que estava com a vida paralisada... Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte... A que está em dependência emocional... Não cria oportunidades... Ela fica lá parada... Lambendo a ferida... A pessoa que superou... Ela tem um mapinha... Inclusive, eu desenhei esse mapinha... Ela tem um mapinha... Do porquê que ela está acontecendo isso com ela... Ela para de alimentar essa conversa interna... E ela... Opa! Calma aí! Vamos voltar para o Paraná de novo! Bora, bora, bora! E movimento! Essa é a diferença! É isso que, de alguma forma... Eu quero proporcionar para vocês... Entregando, né? Nos dias 9, 11 e... 13 de maio às 20 horas... De graça! Aulas que não vão ficar gravadas... Beleza? Com desenhinho... Do jeito que vocês gostam... Com exercício! Então, já se inscreve agora! O link está aqui na minha bio! Por tempo limitado! Dona Ana, para de fazer esse estreco de marketing! Tempo limitado! Mas é! É verdade! Lembra que eu falei da coerência? Porque senão, como é que eu vou fazer? A gente tem que se organizar! Eu estou aqui no Insta! Você gostou? Lucas! Olha só! Um comentário! Calma aí! Odeio estar com 33 anos... E não estar nem perto da realização profissional! Ana! Deixa eu falar uma coisa para você! Você está no melhor lugar que você poderia estar! Essa é a beleza do Estado Presente do Amor! Você sempre está no melhor lugar que você poderia estar! Essa sua percepção de odiar que está com 33 anos e não está perto da realização profissional é uma história do seu falso eu se comparando com as outras pessoas lá no futuro! Para com isso! A minha grande virada de chave... Eu já fui uma das produtoras mais famosas do Brasil em 2015! E antes de trabalhar apenas com psicologia! E daí? Deixei tudo para trás! E daí? E daí? Com 35 anos foi a minha grande virada! 35 não! 37! Pelo amor de Deus! Quem dá cronos? O cronos, tá? É uma organização mental, cerebral... Para que o cérebro te coloque numa posição da forma! Mas o sucesso é não forma! O que eu quero dizer com isso? O que pode ser sucesso para você pode não ser para o outro! Isso é um perigo, gente! Isso deixa vocês para baixo! Isso deixa vocês ansiosos! Isso é um pepino! Fez sentido para vocês isso aí? Guarde isso aí no coração! Mente não! Porque mente, mente para a gente! O DDE não vai ficar gravado, tá? O DDE são aulas online que não ficarão gravadas! Eu estou zoando aqui debaixo da coxa! Como discernir amor de dependência emocional? Eu vou fazer uma live! Acho que a próxima quinta é sobre isso! Então, terça-feira você tem que estar aqui! Tá? Então, não vou responder essa não! Tá bom? O que fazer quando você é filha e fica com saudade do seu pai, mas não gosta de ir na casa dele porque nunca se deu bem com a sua mãe narcisista? Olha, onde há amor, há intenção! De alguma forma, talvez já você seja jovenzinho, não sei qual a sua idade, mas ou talvez falta a maturidade de se permitir, tá? Tem coisas que eu não gosto! Eu não gosto, por exemplo, de determinada circunstância com a própria relação com o meu pai. Mas mesmo assim, eu faço porque pra mim é importante e de alguma forma a manifestação de amor pra ele também é importante. Se você tá com saudade, né? Não resista a isso, gente! Eu vejo muita gente não dando o braço a torcer a felicidade. O único prejudicado, né, e assim, não vou na tua casa, não vou na casa porque o fulano não gosta de fulano, mas gosto do outro. O único prejudicado, aliás, o maior prejudicado é você. Você deixou de beijar? Você deixou de cheirar? Se amanhã aquela pessoa for embora, se amanhã aquela pessoa for embora, você vai se lembrar dessa live. Você vai dizer, poxa vida, eu podia ter dado o braço a torcer. E eu não estou te ameaçando, não. Eu estou dizendo que você está no melhor lugar que você poderia estar. O teu negócio está te mandando um sinal. O teu lugar onde você está inserido, onde você está vivendo, está te mandando um sinal. Você não está atento. Você está fugindo. O que fazer quando a gente se sente estacionada na vida? Movimenta. Você quer ter casa nova? Comece a procurar casa nova. Você quer ter emprego novo? Comece a mandar currículo. Eu lembro que, quando eu estava num processo terapêutico, né, eu estava perdendo a minha casa. E daí, o terapeuta disse bem assim, comece a procurar casa. Eu falei, não tem dinheiro. Ele falou, comece mesmo assim. Hoje eu vivo na casa que eu tanto sonhei. Lembrando vocês, tá? Que ela é pequenininha, não tem nada. É uma cobertura o brinco, né? Que é no último andar. Mas foi exatamente do jeito que idealizei. E foi com dinheiro suficiente. Mas eu precisei movimentar. Quando eu comecei a movimentar, a procurar casas, eu vi quanto elas valiam. Eu comecei, de alguma forma, a movimentar o meu trabalho. Porque, de alguma forma, eu entendi quanto que eu precisaria trabalhar para poder ter aquilo. Nesse movimento, as coisas foram surgindo. Certo? Olha, calma aí. Calma aí que essa pergunta é importantíssima. Porque como entregada a pamina e serotonina para o cérebro, sem precisar de açúcar, quando a gente quer começar a comer que nem doido, se masturbando, se exercitando, dando um abraço, uma pessoa que você ama. O que mais? Lendo, tá? Lendo, porque é calma. O que mais? O que mais? Bichinhos, bichinhos entregam isso. Os dias do curso, Paulinha, você tá aqui. Os dias do curso, eles serão dia 9, 11, 13 de maio, às 20 horas. Gratuito, tá? Vai ser... Eu vou dar uma... Um dos dias... Não vou dar spoiler, mas um dos dias vocês me aguardem. Foi algo que mexeu comigo. Eu falei assim, meu, eu vou montar isso, eu vou entregar para eles. E, de alguma forma, mudou questões importantíssimas da minha vida, tá? Pessoal, tô morrendo de calor. Acho que a roupa hoje não foi adequada. E... Já tô... Daqui a pouco já começo a minha higiene do sono, né? Márcio, Pitch. Obrigada! Quantos presentinhos. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós ficamos aqui em muitas pessoas, né? Não fiz o cálculo, mas foram muitas. Estamos aqui online no TikTok e no Instagram. Espero de coração que tenha feito sentido. Nossa! Ganhei um ursão aqui no TikTok. Mas, Zé, você tá aí. Onde tá tua pergunta, Bianca? Eu não consigo responder todo mundo, gente. É por isso que eu venho aqui e faço de vez em quando a live, né? Tá dando um calor. Sou linda? Você vai ver só agora como eu vou ficar linda. Eu não consigo responder todo mundo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Você sai agora dessa live. Você se inscreve. Cadê meu pau de fazer um negócio aqui? Você se inscreve no DDE que vai acontecer dia 9, 11, 13 de maio às 20 horas, tá? Garante já a sua vaga. E eu vou ficar te esperando no evento que vai ser maravilhoso, certo? A pergunta da Bianca, rapidinho, rapidinho. Como me libertar de pessoas e sentimentos que eu sei que me fazem mal? Queria viver minha vida com independência e não tenho coragem? Menina! Tem que estar nos dias 9, 11, 13, às 20 horas. Mas começa, presta atenção, sai daqui, eu fiquei até... Começa pelo básico que você não faz. liberdade emocional começa na prática de você ser fiel a si mesmo. Começa hoje. Falou amanhã, acorda e fala assim, não, eu vou... 3 anos que eu falo que eu vou fazer academia. Começa aí. Não, eu vou preparar no alimento cheio de iFood. Como faz o teu alimento? Começa por aí. Você vai começar a entender quais são as suas demandas para passar a dizer não. Claro que para esse caminho eu sei que é tortuoso, é difícil, você já tentou várias vezes. Eu já passei por isso. Eu, ao longo do meu processo terapêutico, eu vou entregando algumas práticas. Mas pode começar por aí. Por que não? Certo? Pessoal! Espero muito ter contribuído com a vida de vocês. Que vocês virem aqui, a Yara sempre está respondendo. Ela é moderadora das lives, ela trabalha comigo. E ela também tem acesso... Vocês querem saber dos vídeos, essas coisas, é só perguntar para a Yara. Tá bom? Aqui está o perfil dela, nas duas plataformas. E qualquer coisa, é só vir aqui conversar comigo. Certo? Não vou conseguir responder todo mundo, mas eu entrego o meu melhor. Se cuidem! Tenha uma excelente noite. Espero vocês. Espero lá uns nomezinhos na lista, né? E até a próxima live, que será terça-feira. Dona Ana Responde! Aí, quem sabe, eu consigo responder a sua pergunta. Beijo grande! E até a próxima live!